Fala ai pessoal, tudo beleza? Fica em fora realmente o nome do Daffo Games Estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil 4 Aí pra vocês do Resident Evil 4 Estamos atrás da Ashley aqui na prisão Conseguimos o cartão de acesso e vamos até lá agora Pode falar, meu filho Eu vou dar pra você e comecei assim Então era uma coisa em continuação do vídeo, estou aqui Ah, não sei aonde, não sei aonde Comendo a cozinha aqui no Jusília, a profilia não é crime Vá, vá pensando Poxa, estou no lugar certo Estou Até que estou, mas não sei se é totalmente para o lugar certo Mas agora lá É pra cá Eu só passei pelos zumbis, nem tinha entre eles Poxa, acho que ele não está mais aqui E capítulo 5, 1, encerrado E capítulo 5, 1, encerrado E capítulo 5, 1, encerrado A gente pra onde agora? A gente para onde agora? A gente para onde agora? Eu sabia que ia ter um gigante de novo. Eu sabia que ia ter um gigante de novo, eu sabia que ia ter um gigante de novo. Eu sabia que ia ter um gigante de novo, eu sabia que ia ter um gigante de novo, eu sabia que ia ter um gigante de novo. Eu sabia que ia ter um gigante de novo, eu sabia que ia ter um gigante de novo. Eu sabia que ia ter um gigante de novo, eu sabia que ia ter um gigante de novo. Eu sabia que ia ter um gigante de novo. Eu acho que já era, né? Eu acho que é isso. O que é isso? Vamos, vamos! Ah, levantou. O que é isso? 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 Vou dar uma cura para este que está morrendo. E... Não, não, não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. só esperar e matar ele ai leave it to me Leon Opa, outra para combinar. Tentei... 4 aí. Que bom. É por aqui mesmo. Aqui é para salvar. O que você achou? É isso tudo, estrangeiro? Obrigado. O que você achou? O que você achou? É isso tudo? Obrigado. Vem de volta de qualquer momento. Vamos salvar aqui. É isso aí pessoal. Se eu assisti esse vídeo, eu vou sempre aqui. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. E eu fui.